Fala galera do youtube, beleza? Vim trazer o teste aqui do Far Cry Primer no GTX 960 junto com o Xeon X3440, só pra vocês conferirem se eu estou rodando aqui, estou rodando em Full HD galera e é qualidade muito alta, quer dizer textura está muito alta, sombras normal, port fx está no alto, geometria normal, terreno em água no alto, ambiente normal, o anti-ílise eu estou usando SMAA, neblina volumétrica ligado e musho blue está ligado, não gosto desse efeito, eu vou desligar, tá? O jogo está entre 60 e 56 fps, bem próximo, está rodando muito bem, tá? Um jogo muito bom também, bem pesado acho que tem um cara pra cá... é esse mesmo... eu vou desligar um, né? according to whatever time eu vou desligar uma extracted hhh a ideia a ideia aparece A gente tá bem próximo dos 60 aqui, diminuindo um filtro ou outro aqui, você já... Consegue os 60? Não... Mas é boa, né? Vem, vem achando que é fácil... Não apertei, caramba! Que loucura! O cara não quis... Meu Deus, velho! O cara não apertei pra nocautear... O cara não quis nocautear... Quase morri de bobeira... Acho que o controle não funcionou, né? Apertei o botão de nocautear... Vou colocar nocauteo, pô! E aí... E aí... E aí... que depois carro entra. Opa! Correu? Vem, pô! Tá com medo de quê? Isso, fica dando mole aí mesmo pra me te matar. Bom, galera, então é isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!